Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês essa proposta de maquiagem que foi na verdade a mesma técnica que eu usei pra fazer esta foto aqui, ó que eu postei lá no Insta Na verdade não são os mesmos tons, porque aqui eu usei tons de marrom e dessa vez eu resolvi usar tons de lilás e roxo mas a técnica foi exatamente a mesma, tá? O que me inspirou foi essa maquiagem, o que lembrou também que eu tinha que eu tava devendo pra vocês aquela maquiagem, já que muita gente me pediu foi que eu recebi da Vanessa, lá da Shop Bella um beijo Vanessa, muito obrigada pelo presente, eu adorei que são esses jumbos aqui, ó Como eu tinha usado o jumbo da NYX branco pra fazer aquela maquiagem e o meu jumbo branco acabou quando eu olhei pra ele eu pensei nossa, vai ser ele que eu vou usar, vai ficar perfeito eu tenho certeza que eu vou conseguir reproduzir a maquiagem Então foi esse, eu espero muito que vocês gostem Não garanto estabilidade Tá gravando, tá gravando Tá gravando muito, né? Bom gente, me desculpa por favor a qualidade da filmagem que acabou mudando agora e com certeza o áudio também mas eu tava filmando, terminando de gravar pra vocês e a minha câmera acabou a bateria mas então, o que eu tava falando pra vocês e como eu tinha feito aquela maquiagem com jumbo branco da NYX e ele acabou tipo, ele veio no momento muito certo e deu um resultado final super bonito eu espero muito que vocês gostem e é isso, meus amores se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem e agora com a qualidade boa, que já vai voltar é só coito na assistência Bom gente, eu vou começar usando a base de sombras da NYX por toda a minha pálpebra eu usei um pincelzinho língua de gato pra aplicar e eu vou vir com a sombra mate da Vult a mais clarinha e um pincel bem fofinho de esfumar eu vou depositar ela e já em movimentos circulares eu vou esfumando bem no meu côncavo, tá? eu vou indo até mais ou menos a minha sobrancelha quase chego lá eu esfumo bem, assim, só pra dar esse efeito de degradê assim, bem bonito, de marrons agora eu vou vir com o marrom mate também um pouquinho mais escuro eu vou depositar ele no meu côncavo e depois eu vou misturar com o marrom mais clarinho, tá? mas o marrom mais escuro ele fica abaixo jumbo branco da Shop Bella ele é super macio, gente e bem pigmentado eu vou fazer o corte no início do meu côncavo vou preencher eu não vou ir até o final com ele, tá? é um pouquinho além da metade ali preencho bem pra ficar tudo bem branquinho e eu vou vir com um pincelzinho língua de gato e um iluminador esse meu é da paletinha da Chocolate Bar mas você pode usar qualquer iluminador que vai dar certo também, tá bom? eu vou depositar ele até mais ou menos a metade do meu olho eu não vou esfriar eu vou depositar mesmo eu olho como fica e aí eu vou vir com o jumbo preto daí da Shop Bella e vou depositar naquele cantinho externo que faltou ali que tava em branco eu vou fazer tipo um Czinho, tá? em zigue-zague mesmo só cuida pra preencher todo o espacinho que tinha ficado em branco e agora com um roxinho e um pincelzinho esfumador e já aplicador eu vou depositar essa sombra o jumbo preto, gente ele deixa um brilho incrível ele potencializa incrivelmente a sombra olha como fica a pigmentação dela em cima dele eu vou vir depositando primeiro a sombra vou selar todo ele e depois eu venho em movimentos circulares pra tirar todas as marcações tanto no côncavo quanto no meio ali pra fazer a transição do iluminador pra ele só que no meio, gente eu vou dar batidinhas eu não vou esfregar muito não pra não tirar o brilho dessa sombra, tá? e pra transição ficar mais bonita eu vou vir com um pigmento uma sombra pigmento da Toque de Natureza que o brilho, gente ele é igual da sombra da paletinha da Chocolate Bar ó, ele vai deixar um degradê mais bonito e aí eu vou finalizar com o iluminador eu não mostrei aqui mas o iluminador que eu usei, gente é o mesmo que eu apliquei no cantinho interno só que como eu não tenho o jumbo branco ele não fica tão forte o delineador que eu vou usar vai ser o da Ingote que eu amo de paixão vocês sabem com o pincelzinho chanfrado ele vai ficar mais fininho no canto interno e mais grossinho no canto externo dessa vez eu não fiz delineado muito puxado não eu fiz um delineado bem sutil, ó vocês gostaram? e aí como a minha pele já tava preparada, gente eu vim com um pouquinho de corretivo e limpei o cantinho externo e pra não deixar marcadão no final eu vim com o pincelzinho de esfumar de novo só pra tirar as marcações um pouquinho de glitter que caiu eu limpo com o corretivo e finalizo, selo ele depois com o pó o pó que eu tô usando é o 02 da Vult, ó e aí eu vou vim com o jumbo preto ele é super macio também pode aplicar na linha d'água, tá? não tive problemas de escorrer muito não eu aplico ele dentro da minha linha d'água e fora aí eu vim com a sombra marrom mais escura e o pincelzinho número 14 da Vult só pra esfumar e selar pra não ter perigo de ele escorrer ó ele dá um efeito super bonito agora pera aí que eu vou aplicar os cílios postiços tanto superior hoje eu trouxe um inferior pra experimentar também que eu nunca tinha aplicado e olha o resultado final se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando como eu colo os cílios postiços comenta aqui abaixo pra mim que pode deixar aqui logo logo em seguida já tem no canal, tá bom? muita máscara de cílios pra finalizar e aí eu vou vir agora com uma paletinha da Felicidade Blush eu vou pegar uma que ele é um blush que é um tom mais terroso assim, puxa um pouquinho pro pêssego eu não fiz contorno então eu vou usar ele como contorno e já vou esfumar pra cima porque ele vai ser contorno e blush também e pra finalizar eu vou usar o batom plié da Dylos batom líquido mate que eu amo que eu achei que ficou super fofinho com essa maquiagem e é isso meus amores tá prontinho o resultado da maquiagem de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham aproveitado as dicas como eu sempre, sempre falo, gente adaptem aí do jeitinho de vocês, tá bom? pode trocar a cor do batom pode trocar, lógico, as cores de cima usar essa técnica pra fazer essa maquiagem com outros tons também se tu gostou desse vídeo clica pra mim em gostei aqui abaixo e aproveita e já te inscreve se tu ainda não é inscrito pra conferir os próximos vídeos que estão por vir em primeira mão amanhã tem vídeo de novo e um super beijo vejo vocês amanhã tchau, tchau